e a sorte está aí e a personalidade e pai e a tribo dominou né as personalidades uma pessoa venceu e essa pessoa foi Gaulê o líder da tribo né fazia os outros que ele não ganhava ele fazia campanha para os outros vencerem e ainda ganhava mesmo assim tiveram vezes que ele não ganhou mas eu fico feliz em saber que de volta ele quis voltar a competir mas desse jeito a gente vai ter que criar um concurso daquele cara que ganha várias vezes é prêmio Gaulê e personalidade do ganho é pode ser porque senão vai ficar difícil para os outros Gaulê e parabéns com certeza e cadê o vídeo? conquistando o coração das pessoas e cadê o vídeo? será que ele vai aparecer? ele vai aparecer será que ele vai aparecer? sometimes the changes that we so badly long for disappoint us it's good to have the reliable and consistent CS GO Fast with its most profitable cases familiar classic games a generous bonus system for leveling up thank you epic case battles a trusted trading platform counter-terrorists win pode dar o troféu para mim de novo olha lá pode dar o troféu para mim de novo que nem você fez naquele ano tem mais de segundo BT em terceiro já em quarto nessa votação mas bem parelho ali mas com certeza o Gaulê destacando e vamos ter que pensar para os próximos anos mas uma coisa eu digo é marmelada é marmelada marmelada é marmelada que loucura é verdade tá voando NAC tá estourado é verdade tá voando NAC tá estourado tá crescendo NAC tá crescendo voando se preparem se preparem eu nem sabia Liminha eu nem sabia velho e aí e aí senhores parabéns que marmelada cara eu acho que muito de todo cuidado com saúde mental que eu sei hoje que a maioria da comunidade sabe é graças a ele toda essa inspiração de não desistir é o que você falou nunca é cedo nunca é tarde você pode lutar para o seu sonho eu acho que a gente ouviu da Junger da Poppins essa motivação eu acho que ele é a figura que mais inspira seres humanos apaixonados aqui por Counter Strike eu acho que se não fosse por ele e a Gamers Club também eu acho que a gente não teria o cenário cresceu muito tem muito mérito e tem uma coisa sobre o Nunca é Tarde é o Gaulês depois de toda uma carreira depois de todo o sucesso e depois de uma queda mesmo tarde ele se reinventou veio trabalhar no cenário que ele já conhecia é óbvio tinha o know-how mas ele conseguiu se reinventar como criador de conteúdo como streamer ele aprendeu a fazer isso de uma forma muito positiva impactando positivamente não só a saúde mental mas também de outras formas é tirar um sorriso que nem ele falava no comecinho mesmo que seja o dele mesmo que seja só para ele sorrir então é uma coisa assim que tem uma história muito linda e obviamente muita gente se inspira porque muita gente acabou também crescendo junto com o Gaulês e não estou falando dentro do cenário mas pessoalmente os fãs a comunidade a tribo cresce também justamente por isso ele tem esse você falou sobre como é que fala conquistar o coração das pessoas com certeza então ele tem essa qualidade eu acho que esse é o grande mérito do Gaulês e tanto que a tribo ter dominado é justamente a personificação de como o Gaulês consegue reunir pessoas incríveis ao redor e pioneiro nas watch parties que hoje espalhando até para outros jogos esse modelo não formal um modelo mais descontraído e nesse momento agora a gente vai ter um agradecimento um agradecimento do nosso gigante ao vivo fica na tela não vai ser entrevista mas ele vai falar pode falar Gaul nossa um salve aí todo mundo eu nem sabia o Brecht acabou estava almoçando o Brecht acabou de mandar mensagem falando olha você ganhou tal GC Awards falei meu Deus do céu não sei nem o que falar estão falando que é ator e tudo mais salve todo mundo aí AMD Gil Fly assim eu estou sem um retorno mas estão falando ator 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 não é galera eu acho que assim esses últimos anos aí foram muitas coisas acontecendo os últimos anos aí o Liminha venceu o BT também venceu esse ano eu ainda falaram assim eu fiz uma campanha eu falei cara para mim esse ano além com os donos da bala o Apocão o cara que recentemente chegou o NAC chegou esse ano está estourando tudo o Steel o Steelega aí também incrível mas eu falei cara um cara que está aí no cenário muito tempo tanto quanto eu praticamente e que eu acho que merece muito e a minha campanha assim como eu fiz com o Liminha esse ano a minha campanha era do Michel porque ele está aí há muito tempo ele faz um trabalho que é complicado muitas vezes eu sei que ele vai para uma linha diferente e assim como fez com o Liminha em outras premiações eu quero dedicar e entregar esse prêmio para o Michel que está concorrendo e que é uma pessoa fora de série um parceiro um amigo um irmão que a vida foi dando quantas transmissões a gente já fez junto nas madrugadas e tudo mais então eu acho que é uma premiação da comunidade eu acho que é isso é dividir fazer as coisas hoje a gente tem uma comunidade hoje a gente construiu muita coisa o cenário nacional acho que nunca foi tão forte um lugar visto no mundo inteiro todo mundo não entende tem a brincadeira deles nunca vão entender porque literalmente a gente fala outra língua teve outras premiações mundiais eu falo assim cara eles nem entendem o que a gente fala aqui é muito complicado a cultura não só a linguagem mas a cultura o jeito de viver o jeito que a gente encara as coisas aqui então eu queria dedicar esse prêmio e oferecer esse prêmio para o Michel e que cara que os próximos anos surjam novas pessoas eu acho que é um pouco do que eu posso ajudar a incentivar para que novos criadores de conteúdo apareçam quem sabe o ano que vem o Apocão que nunca ganhou o Estilego o NAC que está chegando com tudo eu acho que é o merecido para que todos os anos eu vou estar aqui outras pessoas vão estar aqui mas eu acho que essa renovação ela é muito importante para que cada ano a nossa comunidade tenha criadores de conteúdo e pessoas aí importantes relevantes e influentes para que o futuro seja tão grande quanto é o presente obrigado aí gente mas eu não sabia velho olha aí eu estou falando Liminha eu não sabia velho não sabia velho eu tinha esse ano eu tinha feito o garotinho já ganhou não ganhou o garotinho? ano passado ganhei o garotinho ganhou ano passado o Liminha ganhou ano retrasado não foi? ganhei então o dos únicos que estavam concorrendo que não tinha ganho era o Tigrão velho então esse ano eu tinha feito a boca de urna mas aí o pessoal acho que não votou aí corretamente e aí a gente vai né mas vocês dois trabalham incrível também viu eu sei que você queria ir viu Liminha BT também BT também né pra mim quem deveria ganhar é eu sei cara pra mim também velho você velho olha o Michel gosta também olha não o Brecht me mandou uma mensagem agora eu já tava no PC olhando ele falou você ganhou o GC Awards me avisaram agora velho é uma brincadeira olha o player do ano olha o player do ano